Eu separo cada integral que o seu pedacinho, cada funçãozinha é integral, sabe em passo. Repare, aqui ó, tem o sominho de duas funções, então você separa, integral dessa primeira partezinha aqui ó, dx, mais integral desse camaradinho aqui ó, tá? Só pra você enxergar, depois eu desmonto aqui a parada. Bom, mas aí, vamos fazer mexer agora o que precisa ser mexido. Aqui eu tenho um 3, que é a constantezinha, eu vou jogar pra frente da integral. Quando vai ficar um batido, a galera vai acostumando com esses andamentos, toda hora é a mesma coisa. E aqui galera, é o seguinte, deixa eu só te dizer aqui, eu sempre que apareceu um número, na frente da função, qualquer coisa, eu sempre vou ter, se fosse 3 raiz de 5, por exemplo, lá, então esse é 3, eu jogaria pra fora. Se tivesse na frente ali da raiz, mas ali tem o número, tem. Ali, eu tô falando, por exemplo, se fosse ele mais, 2 raiz de 5. Entendi, mas aqui tem o número pra jogar pra fora, tá vendo? Então, vamos voltar no exemplo de cá. Ali, raiz de 5. Volta aqui, raiz de x. Se eu tivesse 3 raiz de x aí, aí ia pra fora. 3 é pra fora. Pra fora. Tô te mostrando, cara, que aqui tem o número. Ah, não, tá assim, raiz de 5. E o raiz de 5x é a mesma coisa que a raiz de 5. É esse o andamento novo que eu quero mostrar pra vocês, ó. Se ele é agarrado assim, o número dentro do radical, com uma variável, você tem que lembrar lá do 8º a século. Então, uma regra que diz, se um produto de radicais de mesmo índice, eu posso multiplicar os radicals. Então, se tiver raiz de 5, verdade, de x, fica raiz de 5x. Mas esse já vai te dar colado. Raiz de 5x. Aí se separa, claro. Aí se raiz de 5, vai pra fora. Porque ele é número. Era só o punho. É. Entendeu? E faltou o número pra fora. Saca esse aqui. Aqui, às vezes, quando tiver o número dentro, você tem que separar do x pra entender que raiz de 5 dá 2 vírgulos quebrados, né? Calculador, ele quer um número também. Aí joga ele pra frente da raiz. Só pra... Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, queridos. Não vamos mexer com integral de raiz. Então, vamos pegar a raiz e tirar em forma de quê? Expoente fracionário. Fizemos um monte de derivados. Tua cabeça sossegada, né? Aqui tem 1, aqui o índice é 2. Porque x elevado a? 1. Então, toda vez que pintou uma raiz lá na integral, você tira com expoente fracionário e não põe na bala. Beleza, mano? Beleza? Tirei o expoente fracionário. Entendi? Não, não. Só tô ajeitando aí, ó. Comecei a integrar ainda não. Agora que eu já joguei o 3 pra fora, ajeitei tudo, agora foi integrado. Na hora que eu começo a integrar a função, o que eu faço? Eu elimino o símbolo de integral e o dx também precisa mais usar. Então, vai ficar 3 vezes. Como é que é a integral da exponencial do e elevado a kx, lembra? 1 sobre o k. Sobre o k que é quem? Menos 5 vezes tudo, né? E elevado a 5x. Essa aqui é a integral exponencial. Vai ter o formuláriozinho, cara. Bom, se eu olhar, mais a que é a integral da potência. x elevado a meio mais 1 sobre... Meio mais 1 por mais... Sexta, sacana jogada? Então, quando o expoente for no meio inteiro... 3, 4, 5... Integral de x à quarta. Faz de cabeça. Bota mais 1, fica x à quinta sobre 5. Mas quando for fração, eu vou. Vamos fazer tudo na cabeça, não pode bolar. Vou botar. Então, fica x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Tem que fazer isso, né, galera? Fazer aqui pra galera que vai lá de trás. E vai ficar... Ó, aqui tem mais. Dividido por menos. Dá menos 3 quinta. É elevado a menos 5x. Ele já tá resolvido. Já ajeitei. Fizemos esse sinal. Tudo sossegado. Mais x... Mas você tinha que... Mas você tinha, né? 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3 sobre 2. Se aqui em cima der o 3 sobre 2, embaixo vai dar 3 sobre 2. Entenderá? Tá vendo? Se em cima deu, pode dar a mesma coisa. Só repetir. Faz só a continha aqui em cima e embaixo e se repete. Então vai ser menos 3 quinta. Diz zero elevado a menos 5x. Mas esse cara, eu tirei da raiz pra integrar. Agora que eu resolvi tudo direitinho, eu vou voltar aqui pra raiz pra terminar esses bonitinhos. Alguns livros de cálculo, ele coloca no gabarito, o cara na potência normal fracionária. Com outros livros, volta o cara pra raiz. Então, o costume, o cara faz quando freguês. Eu gosto de voltar aqui, ó. Esse aqui vai ficar como? O numerador vem pra D no radicando, né? E se dispõe a D no radicando. E o D no numerador vai pra fora da raiz. Então fica a raiz quadrada de x ao cubo. Deixa o espacinho, galera. Deixa o espacinho aqui pra eu botar umzinho embaixo. Pra quê? Fazer o quê? Isso, ó. A raiz grinha, ó. Extrema pro extremo, meio pro meio. Extrema pro extremo, bota em cima. Dois vezes aí de x ao cubo. Dois aí de x ao cubo. Sobre umzinho vezes três. Três. Não dá pra cortar ninguém, simplificar, mas se acabou desse risco. Acabei integrado aquela função do molê. Parece bobeira, mas é sério, é sério. Eu tinha comentado. A maioria dos exercícios de uma fase integral, os cálculos, eles são menores do que aquelas derivadas monstruosas que a gente fez. Então, por isso que também eu acho que o cálculo, o cara vai mais fácil. A conta acaba mais rápido, não é tão grande. Tem umas derivadinhas que só tem, assim. São grandes pra caramba. Quem tá sossegado? Não, ali eu multipliquei. Aqui embaixo do três tem umzinho. Multipliquei reto fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. Aí ficou três por cima. Show? Aqui, galera. Deixa eu fazer uma parada direta aqui. Vê se o cabeçal já tá legal. Porque vai embalar, a aula vai definir legal. Repare o seguinte. Como você vai separar cada teracinho desse aqui, cada funçãozinho com a sua integral, a cada termo desse, né? Funcionando como uma funçãozinha. Você vai fazer assim. Vê se dá pra entender. Aqui no teu treino, multiplicando, já pode jogar pra fora. Vai ficar automático, galera. Vai ficar automático. Menos. Nós entendemos que raiz de 5x é raiz de 5 vezes raiz de x. O raiz de 5 é o número. É o constante. O que tá na frente é a função teu x. Então esse raiz de 5 vai pra frente da integral. Raiz de 5 vezes a integral de raiz de x. Dx. Mais integral de 2. Dx. Mas, a galera show. Como eu já joguei o número pra frente, eu já vou entender que, se eu separei isso aqui como raiz de 5 vezes a raiz de x, e eu sei que essa raiz vai ficar aqui na frente do seu integral, o que eu faço? Eu sei que não posso, porque eu não vou integrar na raiz. O que eu tenho que fazer? De jeito. Então, como eu já tô montando, jogando 5 pra fora, sobrou raiz de x, eu já posso chegar na prova e já escrever esse cara fora da raiz, já. Isso foi direcionado, não é moral? Então, 5 não. 5 é o número. Eu não sei. É constante, foi pra um caixa. Foi pra fora constante. Você só faz isso com a variável. Então, vai ficar. Vamos integrar, hein? Na hora de integrar, galera, eu elimino o símbolo de integral, e elimino aquele tx. Então, vai ficar. 3 vezes integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Já é balado aí? Bota mais um. Menos. Raiz de 5 vezes integral de x elevado a meio, vou ter que montar devagar, né? x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Mais integral de 2, dx? 2x. Mais c. Então, o resto aqui tá tudo sossegado, só vou ter que ficar agarrado aqui um pouquinho. Se o teu cara pega uma dessa na prova, pô, ele desagarrou. Aqui, ó. Aqui já resolveu. O final tá resolvido. O cara vai ficar agarrado, só descomecer e fazer a presença devagarinho, porque é pra essa. Vamos lá. x elevado. A gente já fez aqui, né? Raiz. Raiz. É, raiz, pô. Esse x elevado a meio já tá feito aqui, ó. Meio mais 1, né? Tá igual. O fato de outro cara não tem aquele lá, que tá na outra parte do caderno, vamos resolver. Esse aqui vai fazer uma setiva da x elevado a 3,5 sobre 3,5. Vamos deixar resolvido pra não ficar padrão. Aqui vai ficar o quê? x ao cubo menos raiz de 5 vezes. Vamos botar esse cara pra raiz. Vai ficar o quê? Raiz quadrada de x ao cubo. Deixa o espacinho e coloca o zinho aqui embaixo. Pra fazer o quê aqui? Extremo com extremo. Meio por meio. Sossegado? Então a primeira parte já tá resolvida. Eu deixo essa raiz aqui. Faço extremo com extremo, meio com meio. Dá 2 aí de x ao cubo sobre 3. Mais 2x com mais. E agora, só pra fechar, ficar bonitinho. Lá no começo, eu separei esse cara o 5 da raiz, do x, pra poder integrar a raiz e o x. Eu tirei os coisos tracionários. Tudo beleza, né? Agora, o que que aconteceu no final? Integrei, fiz tudo, agora vamos. Aqui embaixo temos aí. Multiplica reto. Raiz de 5 vezes 2 vezes raiz de x ao cubo. Esse raiz de 5, raiz de x ao cubo, como índice é igual a raiz quadrada, não pode jogar pra dentro de novo, multiplicar de dentro? Então vai voltar pra raiz. Vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 5 x ao cubo. Sobre 3. Aí o cara fala, pô, professor, separou pra que então se depois juntou o filho? Aqui tava 5 x. Aqui depois se integrou e voltou, ficou o quê? 5 x não, pô, é diferente. Não pode deixar, porque eu não vou separar não, que vai juntar, vai dar a mesma coisa. Nada disso, não separar. Show? Aí aqui não corta ninguém, não faz mais nada. Acabou esse integral. Sossegado? Vem pra cá. Deixa eu encher o 4, que é pra render a aula. Eu faço o 4, a galera olha, tira a...